Música Convidamos então neste momento os painelistas Rosi Possebon e Antônio Nascimento que irão apresentar o painel e vivência Aspectos Doutrinários do Livro Espírita Rigidez Doutrinária e Critérios de Análise Doutrinária das Obras Espíritas Rosi Possebon é Vice-Presidente Doutrinária da Ferris e Trabalhadora da Sociedade Homens de Boa Vontade em Porto Alegre Antônio Nascimento é Trabalhador da Sociedade Serra do Mestre em Santo Ângelo e Presidente do Conselho Regional Espírita da 8ª Região Federativa da Ferris Com vocês, os nossos amigos Bom dia, queridos amigos É com muita alegria que nos reunimos nesta manhã para abordarmos aspectos significativos baseados, fundamentados em Allan Kardec Nós vamos explicar no primeiro momento a dinâmica de todo o nosso trabalho da proposta dos três painéis, que são painel e vivência Então nós teremos neste primeiro painel três momentos O momento em que o Antônio vai fazer a sua apresentação as suas fundamentações falando da rigidez doutrinária Posterior, nós vamos fazer uma atividade reflexiva em grupos Nós já estamos organizados para distribuir vocês em grupos E depois desse trabalho da reflexão de vocês em grupo nós viemos para a plenária para o debate, para a apresentação dos grupos em plenária E no terceiro momento nós fazemos a conclusão o fechamento deste painel Então nós vamos passar a palavra para o Antônio que ele seja inspirado pelos benfeitores amigos e posterior nós voltamos para conversar com vocês Bom dia, meus amigos aos gaúchos e algum outro representante de outra unidade da federação que esteja aqui no auditório da federação aos nossos irmãos entusiasmados com a luz que nós recebemos através do livro espírita em todo o Brasil em todos os países que estão sendo alcançados pela FEB também e em especial aqueles que estão com esse olhar atento e é o compromisso da divulgação da doutrina espírita através do livro Quando o Gabriel fez uma pequena manifestação ou uma grande manifestação sobre a importância a cadeia do movimento e citou a participação do Clube do Livro eu fiquei pensando por que eu estou aqui e quero compartilhar esta reflexão solicitando que cada um também pense por que realmente nós estamos aqui Eu não estou aqui hoje por causa do Clube do Livro Na verdade, esse é um esforço coletivo do movimento espírita de uma série de pessoas Eu estou aqui por causa do seu Nilo O seu Nilo era um espírita que eu conheci há 27 anos E eu conheci o seu Nilo muito jovem indo à nossa praça ao nosso brique da praça lá em Santo Ângelo E ele com enfisema com muita dificuldade ele dava dois passos dava um sorriso e entregava uma mensagem espírita para alguém que se ele se aproximava que ele olhava que ele tocava com seu olhar Conhecendo ele como espírita e nós iniciando uma instituição espírita sem muita experiência nos aproximamos dele ele muito solisto nos deu algumas orientações e me fez uma pergunta Como é que tu vais fazer com os livros? E eu não estava preocupado com os livros O que eu ia fazer com os livros? Nós tínhamos iniciado uma casa espírita sem ainda muita experiência ainda por uma necessidade porque queríamos estudar e na época nós não encontrávamos grupos de estudos nas sociedades lá da cidade e fazendo uma transição aqui de Porto Alegre onde tivemos o contato com a doutrina espírita e com os estudos queríamos um espaço para estudar e assim iniciamos e como tinham estudos as pessoas queriam participar junto e surgiu um centro que foi o Ceará do Mestre e as pessoas vão querer os livros você passa, tem as apostilas tem o material como é que tu vai se fazer? E eu comecei a pensar não conhecia muito a cadeia do movimento espírita dos livros aí fui mesmo a correr com outro jovem amigo nosso Nelson Lemes que participava e cuidava do posto de livros da Sociedade Espírita Fé e Esperança coloquei para ele a minha necessidade a minha provocação do seu nilo e ele disse não, vamos fazer uma parceria você leva os livros aqui, comecemos com as obras básicas fica com 10% do produto final e assim começou em pouco tempo nós tínhamos recursos o posto estava revigorado porque as pessoas procuravam e fomos ampliando e hoje a gente tem uma livraria que atende com bastante condições as pessoas a partir dali foi uma sequência muito grande de ampliação do livro espírita porque é uma necessidade é uma busca muito grande temos diversos canais nessa época que nós iniciamos nós não tínhamos MP3 não tínhamos CD não tínhamos quase acesso ainda estava iniciando depois as fitas VHS todo esse esforço de divulgação e hoje evoluímos muito nós temos o canal hoje no Youtube da Ferg temos diversas propostas de divulgação que são muito boas muito cômodas mas que elas nenhuma delas compete diretamente com o livro o prazer da gente ter um livro da gente ler num ônibus de a gente sentar deitar numa rede de termos essa oportunidade de trocar de divulgar de presentear o livro ele ainda é imbatível e eu acredito e espero que seja por muito tempo mas dito isso a guisa de introdução nós vamos iniciar Rosi não me deixou aqui aberto ou não? está aqui? lá aqui embaixo ali desculpe aqui isto desculpe aqui está aqui desculpe vamos lá desculpe nós temos então a nossa responsabilidade de trazer algumas reflexões em conjuntas para que a gente possa sustentar o porquê nós estamos aqui e principalmente como e o que nós vamos fazer ao retornar aos nossos afazeres aos nossos postos às nossas tarefas em relação ao livro espírita como a Rosi já anunciou nós vamos conversar rapidamente sobre os aspectos doutrinários do livro espírita voltando a nossa fala nós fomos então nos empolgando com a divulgação do livro espírita nesse meio tempo a gente viu assim ampliar muito a acessibilidade ao livro espírita e houve uma multiplicidade de obras de editoras de acessos a livros de tal forma que hoje a gente é surpreendido com uma quantidade muito grande eu estimo que a gente possa ter de três a cinco livros quase diários novos livros no mercado editorial hoje mas qual é o livro que nós vamos divulgar qual é o livro que nós vamos ocupar o nosso tempo sempre restrito sempre muito precioso para a nossa leitura qual é o livro que nós vamos presentear qual é o livro que nós vamos apresentar na divulgação na nossa livraria espírita qual é o livro que nós vamos selecionar para distribuir através do clube do livro é importante que com esse compromisso com essa importância dessa ferramenta dessa caridade maior que nós fizemos pela doutrina espírita e que é só divulgação e pelo livro que nós tenhamos um zelo que nós tenhamos um cuidado que temos uma responsabilidade e esse zelo não é novo né nós vamos lembrar lá da época dos apóstolos quando a boa nova estava começando a iluminar e motivar os corações no mundo já existia esse zelo Jesus segundo João capítulo 4 versículo 20 já deixou essa recomendação amados disse aos apóstolos não criais a todo o espírito mas provais se os espíritos são de Deus porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo naquela época a pergunta que a gente tem será que todos os espíritos será que todos os médios será que todos os livros que nós recebemos com muita facilidade com os meios hoje que permite que qualquer pessoa com muita facilidade digite imprima distribua e coloque um livro à disposição no mercado ou à disposição das pessoas será que todos eles são adequados será que nós não temos que ter um zelo um critério um cuidado Paulo o apóstolo na primeira carta aos coríntios ele nos dá uma na sequência dessa fala de Jesus uma recomendação que eu julgo bastante importante e falem dois ou três profetas e os outros os julguem tem duas coisas interessantes nessa frase curta de Paulo primeiro tu tem uma possibilidade de comparação claro que nós temos a base da doutrina espírita mas de dois ou três profetas de dois ou três livros de dois ou três escritores até porque sabemos que a doutrina espírita ela se assenta sob a universabilidade das comunicações Kardec usou esse critério então se de repente num livro em alguma informação tem algo diferente que não é falado por outros que não é corroborado por outros a gente tem que no mínimo deixar de lado preferível às vezes que a gente rezeite nove verdades a gente aceitar uma mentira ou um modismo alguma informação que às vezes entrando depois nos causa celema e muita dificuldade e os outros julguem quer dizer um critério externo alguém que não está envolvido com um projeto que às vezes não está digamos motivado excessivamente ou em alguns casos até fascinado que a gente sabe que é uma das situações que não consegue enxergar alguma coisa possa ter um critério de razão externa avaliar isso são critérios que podemos dizer já milenares porque já temos dois mil anos e que não tem uma razão muito simples são razões profundas porque Paulo colocou nessa carta os coríntios porque João separou entre tantas falas de Jesus a colocar aquele aspecto importante mas voltando a nossa seara mais moderna a doutrina espírita Kardec também nos deixou algumas recomendações antes de Kardec nós encontramos nos prolegômenos no livro dos espíritos uma recomendação também muito pertinente dos benfeitores amigos ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste para o nosso concurso pois esse trabalho é nosso nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade mas antes de o divulgares reveluemos juntos a fim de lhe verificarmos todas as minúcias profundo e mais uma vez o caráter participativo nós verificamos que os espíritos não deixem que nós vamos ver e vamos apresentar alguma coisa para você não vamos rever junto dividindo a responsabilidade e nos ajudando a que nós tivéssemos a maturidade de poder avaliar em conjunto isso é muito importante é nós nos apropriando desse conhecimento que vai ter que ser vivenciado amadurecido e sempre trocado como o que estamos fazendo durante o dia de hoje Kardec fez uma famosa viagem que inclusive ficou tema de um livro a viagem espírita de 1862 e é onde visitando diversos núcleos Kardec deu algumas instruções particulares aos grupos às suas ansiedades às suas questões às suas necessidades que se apresentavam lá na forma de algumas respostas àquelas questões que eram propostas Kardec diz textualmente a seguinte recomendação o interesse da doutrina convém pois fazer uma escolha muito severa em semelhante caso eliminando com cuidado tudo quanto possa por uma causa qualquer produzir má impressão isso significa com o que nós vamos divulgar em nome da doutrina espírita as comunicações as manifestações e eventualmente já as obras que na época já eram enfeixadas já eram colocadas para com uma intenção muito nobre divulgar a doutrina espírita fazer o bem mas às vezes no critério da pessoa num critério que às vezes é personalista que é egoísta e que sempre está a ser revesto também daquela situação de nós colocarmos algo da gente para os outros o que é meritório mas que tem que perceber a oportunidade e em especial quando o fazemos em nome da doutrina espírita temos que necessariamente estar respaldado em critérios da doutrina espírita Kardec já nos alertava nisso prossegue também dizendo Kardec que há uma coisa ainda mais prejudicial é o espiritismo dos ataques apaixonados dos seus inimigos que aconteciam muito e nós sabemos disso é o que publicam em seu nome seus pretensos adeptos certas publicações são realmente lamentáveis porque não podem dar de espiritismo e não uma ideia falsa e expô-lo ao ridículo então é aquela informação aquele livro que nós vamos divulgar da doutrina espírita e que mais do que orientar do que bom senso do que um critério lógico vai às vezes levar uma ideia que não é uma ideia espírita e a gente vê muito isso infelizmente hoje na literatura que tem que ser ampliado a sua divulgação sem um critério sem um critério de coerência com a doutrina espírita critérios que estão muito bem estabelecidos e que conjuntamente nós devemos reavivar analisar e conversar sobre eles Kardec diz também eis porque repito é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina espírita aceita aquilo que ela repudia coerência com a doutrina fidelidade com a doutrina para isso nós temos que conhecer e nos respaldar para avaliar qualquer outra obra nas obras básicas traz uma informação que contraria alguma obra algum aspecto fundamental da doutrina espírita nós não podemos aceitá-la de pronto não podemos dar-lhe a divulgação porque vai criar dificuldade nós já temos uma base muito sólida para divulgar e que ainda é tão pouco conhecida e que em profundidade deve ser estudada analisada para que nós possamos vivenciá-la Kardec também já na época avaliando os escritores e as obras que eram produzidas ela lhe disse que no mundo invisível também no viagem espírita como na terra não faltam escritores mas os bons são raros assim como nós escolhemos o melhor alimento assim como a gente escolhe com cuidado tudo aquilo que nos serve na vida que nos proporciona uma vida melhor a nossa leitura e principalmente nós envolvidos com a divulgação espírita com os postos de venda de livros com esta publicidade e a divulgação do livro espírita que fazemos temos que ter algum critério porque as vezes a pessoa que vai adquirir em adquirindo uma determinada obra dita espírita ela não tem a solidez ela não tem a base para fazer essa seleção e as vezes vai aceitar qualquer situação então é importante que nós analisemos e priorizemos na divulgação aquelas obras que são incontestáveis que são adequadas Kardec fazia isso com as comunicações que ele recebia e segundo ele as comunicações que foram enviadas até maio de 1863 Kardec fez um estudo metódico encontrou tempo para fazer isso classificou-se e segundo ele em mais de 3.600 comunicações e material que ele recebeu para contribuir com a sua obra uma pretensa corroboração dele para uma publicidade mais de 3.000 eram de moralidade irreprochável eram adequadas desse número menos de 300 poderiam ser publicadas apenas 200 apresentavam-se de mérito em conteste e na época nós vemos que também tínhamos escritores e esses encarnados escritores encarnados publicaram e mandavam material para ele de 30 que mandaram para Kardec aproximadamente 20% só tinha o valor real que merecia uma publicação nós vamos encontrar também isso na revista espírita de maio de 63 onde Kardec avalia e faz essas colocações sobre os exames das comunicações no livro dos médios no item 230 Kardec registrou esta fala do espírito Erasto dizendo que é melhor repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade uma só teoria errónea vamos passar para a segunda parte você quer nos apresentar a Rosi vai dar sequência para nós nós agradecemos então para o Antônio pelas preciosas fundamentações que ele nos trouxe referente a igidez doutrinária e nós vamos então agora nos movimentar um pouquinho a proposta é essa é nós nos contribuirmos para esse encontro nós vamos então a Thais e a Denise vão nos auxiliar a dividir o auditório em grupos nós vamos trabalhar com alguns textos reflexivos vocês vão ter uma atividade está tudo explicadinho ali na folha que vocês vão receber as meninas já estão com as pranchetas para distribuição e elas vão distribuir o auditório então em grupos o grupo 5 depois uma das meninas vai conduzir para a sala de reuniões somente o grupo que vai receber o texto de número 5 então nós temos os grupos nós vamos distribuir o auditório as meninas já estão distribuindo as pranchetas indicando as colunas das cadeiras requer de nós um pouquinho de organização e disciplina para que a gente consiga num tempo bem reduzido formação dos grupos para que a gente possa iniciar atividade então as meninas já estão dividindo os espiritismo doutrinários porque aumentou um pouquinho o volume a biblioteca espírita ela tem que ela como eu posso explicar ela tem que nos proporcionar só livros do embasamento do embasamento doutrinário porque por conta própria uma pessoa que já tem um autoconhecimento que já leu muitos dos livros espíritas pode por conta pegar um livro que esteja fora do conceito doutrinário do espiritismo para ler mesmo que seja algo contra o espiritismo só para ter um maior conhecimento do conteúdo do qual ela está estudando os livros tem que seguir uma fidelidade doutrinária isso é óbvio uma ansiedade pelas novidades e dificuldade na análise das obras adquirir obras mais analisadas já analisadas e seguir um critério de conhecimento de acordo com todas as obras de Kardec creio que seja só isso o grupo quer complementar alguma complementação ali quando ele diz que uma pessoa por conta própria ela pode ler outras obras o que o grupo discutiu só fazendo clareando um pouquinho individualmente quem tem conhecimento pode ler qualquer obra como diz Kardec até as que falam mal do espiritismo agora a biblioteca do centro espírita e o posto de livro e a livraria espírita são órgãos de divulgação do espiritismo então nesses locais só podemos devemos divulgar o espiritismo e obras que sejam estritamente condizentes com os princípios doutrinários só esclarecer isso é complementação do grupo a gente vai pedir a todos para que o grupo auxilie muito obrigado vamos então o segundo relator também do mesmo texto então vamos repetir a pergunta Rosi pode pode sim é importante é adequado termos em nossas bibliotecas espíritas todo tipo de livros supostamente psicografados em coral nosso grupo também respondeu não né então sabemos que nós focamos dentro da nossa sala de leitura das nossas casas escritores temos muitos todos sabemos mas que devemos sempre primar pela fundamentação das obras básicas de cunho doutrinário e também observarmos a finalidade da obra os seus direitos autorais uma avaliação prudente pecando como diz o texto pelo excesso no interesse da causa espírita devemos também primar pela qualidade ao invés de quantidade das obras a sala de leitura nós sempre comentamos ali ela destinada ao público aos estudantes e trabalhadores das casas então num primeiro momento nós precisamos também dos romances espíritas pois que eles são a porta de entrada o despertamento do interesse muitas vezes do público por conhecer mais a doutrina espírita e o romance sempre nos traz a lei de causa e efeito de ação e reação isso desperta o interesse isso traz uma mensagem boa e uma outra coisa que a gente comentou no grupo que uma segurança que nós temos em trazendo os livros para as nossas salas de leitura é buscar dentro dos catálogos das relações das federativas e também da federação espírita brasileira para que nós tenhamos mais segurança de passar aos nossos estudantes e ao nosso público obras que realmente tenham já passado pelo crivo da razão porque todas as obras são vistas dentro da federação espírita então isso foi o que o nosso grupo colocou no sentido de fazer uma análise muito criteriosa das obras que a gente vai vender e não só porque diz que é psicografada e a gente possa então usá-las muito obrigada muito bem alguma complementação do grupo dos demais componentes do grupo certo então vamos para o grupo de texto dois bom dia a todos a nossa questão desculpem a voz por favor apresente qual o critério doutrinário para publicações espíritas em geral aí incluídos os livros mensagens boletins blog e facebook para as instituições e no movimento espírita bem para responder nós nós tivemos aqui o auxílio do livro dos médios do item 266 onde nós vemos o modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos então seria o primeiro a grande contribuição desse desse material nos indicar como fazer essa distinção entre os bons e os maus então para fazer essa distinção entre os bons e os maus eles nos indicam usar a lógica e o bom senso posteriormente a gente tem que atentar para qualquer item ou manifestação que desminta o caráter do espírito comunicante aí isso merece um pouquinho de explicação porque o espírito comunicante ele ele tem as suas características pessoais e qualquer coisa que contraria ou desminta esse essas características do espírito isso aí servirá de critério para a rejeição dessa manifestação dessa publicação é isso? isso vamos vamos chegar nesse ponto a crítica é rigorosa então é disso que se trata a gente quer saber como distinguir os bons dos maus e uma das coisas que nos ajudam no caso das comunicações é que os bons espíritos eles não se ofendem com as críticas então no caso das comunicações espíritas comunicações mediúnicas toda vez que se criticar uma manifestação se houver essa reação será um indicativo para rejeição além disso submeter sempre a razão e pedir explicações necessárias isso é o que consta no livro dos médios o que nós discutimos no grupo é que essas esses critérios para análise das publicações como inclui como inclui as redes sociais a gente deve considerar também que essas esses critérios a gente deve usar também para nossa vida pessoal nas nossas comunicações no facebook nas redes sociais principalmente a gente tem que levar em conta sempre esses critérios porque não é só na publicação que a gente tem responsabilidade é isso alguma complementação do grupo ok então vamos lá muito bem muito obrigada apresente qual critério doutrinário para as publicações espíritas em geral livros mensagens boletim informativo blog facebook nas instituições e no movimento espírita nosso grupo colocou como analisando cada obra como exame escrupuloso e criterioso rejeitaríamos sem hesitação tudo que pegue contra a lógica e o bom senso e que desminta o caráter do espírito que está se manifestando visto que os bons espíritos nunca se ofendem com questionamento é um meio único e infalível porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa porque como colocou ali no item 266 os bons espíritos nunca se ofendem com esta pois que eles próprios aconselham e porque nada tem a temer do exame e São Luís nos coloca na seguinte forma é a de pesar e meditar é a de subter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receber diz é a de não deixar diz de pedir as explicações necessárias a formar diz opinião segura desde que um ponto vos pareça suspeito duvidoso obscuro obrigada alguma complementação do grupo tudo ok então vamos para o texto 3 bom dia bom dia então é o item 267 parágrafo 4 do livro dos médios que serve como subsídio e a nossa tarefa então seria nas publicações espíritas em geral abre parênteses livros mensagens jornais blog facebook fecha parênteses você já identificou textos com linguagens que refletem os vícios e as paixões humanas então nosso grupo se manifestou e foi unânime né que no face no whatsapp diversas mensagens em que aparece claramente a vaidade o personalismo e crítica exacerbada então utilizando-se né desses meios e as mensagens que as pessoas às vezes atribuem né ou se atribuem então fica ali muito muito clara em livro né que graças a Deus não chega quer dizer ele foi publicado mas acho que ninguém aceitou vender então crítica aberta a determinada religião denotando preconceito e falta de caridade jornais alguns internos de casas que publicam mensagens recebidas nas suas reuniões mediúnicas com sinais claros de fascinação apego e vaidade então tem são muitos casos a gente não não tem os títulos por exemplo nem seria o fato de não é expor né a proposta não é expor mas identificarmos exatamente e também às vezes mensagens publicadas em outros órgãos de comunicação atribuídas por exemplo a determinados espíritos que não seriam mas aí não são publicações espíritas mas que as pessoas se servem de outros meios de comunicação por exemplo às vezes pede e paga para publicar num jornal determinada mensagem que traga ali claramente esses sinais e não é uma publicação mas foi levantado não sei se alguém vai trabalhar depois que às vezes tem pessoas por exemplo por sua conta tem uma emissora de rádio e ali divulgam coisas supostamente espíritas que denotam esses vícios essas paixões mas que nós não temos daí o controle muito bem muito bom bom dia a todos bom dia então dando continuidade porque o nosso texto é o mesmo aqui da da nossa irmã Clementina o apenas para nos situarmos melhor então eu vou repetir a nossa atividade é nas publicações espíritas em geral livros mensagens jornais blog facebook você já identificou textos com linguagens que refletem os vícios e as paixões humanas bom o nosso grupo não poderia responder de outra forma também foi unânime foi um clamoroso sim porque realmente nós vamos convir que não existe nada mais democrático do que a internet qualquer pessoa pode escrever o que ela quer então ali eu vejo assim a internet é um local muito bom para nós espíritas sérios é refletirmos sobre tudo que já foi falado aqui o que já foi colocado porque realmente a gente nota uma falta de fundamentação nas obras espíritas em muitos artigos que são colocados não apenas no facebook blogs que se dizem espírita mas que se nós formos estudar com profundidade nós vamos ver que realmente não há nenhuma fundamentação nessas obras e nós vamos notar também e aí não apenas na internet mas como coloco aqui nos livros jornais mensagens onde a gente vê muitas brincadeiras muitas vezes de mau gosto linguagem ameaçadora previsões que realmente nós formos ver o que kardec nos coloca aqui no livro dos médiums que toda expressão que denote baixeza pretensão arrogância fanforrice acrimônia é indício característica de inferioridade ou embuste portanto realmente temos que ter muito cuidado nos nossos livros eu me recordo que alguns anos atrás foi feito uma foi feito um não é uma enquete mas uma uma pesquisa obrigado a sorte que a família espírita é bastante unida e depois nós temos outro problema depois dos 15 a memória já não é mais a mesma mas nessa pesquisa foi constatado que nós brasileiros com relação a todo mundo nós lemos muito pouco quem menos lê realmente somos nós brasileiros mas que entre nós brasileiros que lemos pouco os que mais leem são os espíritas e a partir da divulgação do resultado dessa pesquisa o mercado viu assim uma enxurrada de livros espíritas mas na verdade livros pseudo espíritas pseudo psicografados pseudo psicografados e pseudo espíritas também porque ali não tinha nenhuma fundamentação exatamente não havia nenhuma fundamentação espírita então apenas para concluir realmente é importante para todos nós espíritas sérios que não esquecemos deste presente maravilhoso que são os livros espíritas e para não termos dúvidas é o que nós costumamos chamar de pentateuco essas cinco obras e que nós não precisamos nos preocupar se é sério se não é sério se é falso ou que não é porque como nós vimos aqui na apresentação do nosso irmão Antônio os espíritos foram bem sérios ao falar para Kardec a obra é nossa mas antes de publicar Dias nós vamos analisar junto contigo então é uma obra que já foi analisada perdão estou me estendendo demais uma obra que já foi analisada por quem trouxe a doutrina e ali nós podemos ter a certeza absoluta que nada há de contrário a esses ensinamentos muito obrigado muito bom obrigado eu nunca faço parte do trismo só quero dizer uma palavra tá bom nós já estamos com o tempo é o seguinte é bem rapidinho só para esclarecer porque que eu vou dizer isso quando meu pai desencarnou ele disse assim para mim minha filha a herança que eu te deixo são meus livros espíritas e eu vendo os livros dele que ele deixou para mim um dos livros eu encontrei algo muito lindo sobre o livro espírita que dizia assim ó um livro espírita aberto é um ente que fala fechado é um amigo que espera esquecido é uma alma que perdoa e destruído é um coração que chora sobre o livro muito bem então vamos ao texto número 4 texto 4 modo de distinguir os bons dos maus espíritos a nossa questão é você já identificou nas publicações ditas espíritas em geral livros mensagens jornais blog facebook informações lamentáveis que possam comprometer a marcha do espiritismo certamente que sim né gente o grupo por óbvio a gente colocou né que sim mas a gente vamos aproveitar e falar um pouquinho rapidamente porque o pessoal também já complementou bastante né então vamos falar do que não foi falado é a questão da desinformação que a gente percebe muito nos blogs e no facebook do cuidado do que o que a gente está postando o que a gente está colocando a gente às vezes percebe mensagens espíritas realmente espíritas de referências equivocadas né muito 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 a gente pesquisa na internet a gente vê aquela mensagem que dizem que é do anotações espíritas é do SOS família né e a gente ter o cuidado de ter o critério de pesquisar se realmente aquele texto é daquele autor e muitas vezes a gente compartilha sem pensar isso diria que a maioria das vezes a gente ter o critério de analisar o que a gente está publicando e atestar a veracidade de onde que está vindo o enfim nós fazemos isso nós fazemos isso certo a gente trouxe também a questão das bibliotecas que realmente a gente percebe nas bibliotecas eu sou responsável por uma biblioteca do centro espírito a gente percebe a quantidade de livros que vão sendo colocados lá sem o critério e isso é muito perigoso as mensagens mediúnicas também sem o devido critério sem a com aquela pressa de estar mandando colocando num blog uma mensagem sem ter uma análise sem saber de onde que ela vem e a gente muitas vezes compartilha essa mensagem então a gente traz aqui mais a reflexão da nossa postura nós do que propriamente da internet onde a gente não tem gerência da grande maioria das coisas mas a gente fazer a nossa tomar a nossa atitude de buscar as referências a gente tem por hábito apesar de ter o livro em casa sempre ter o pdf se possível do livro para fazer uma pesquisa é muito simples você bota lá localizar e bota o texto você vai achar ele se ele está no livro se ele não estiver no livro é muito fácil de você procurar na própria internet você vai encontrar a referência correta então vamos tomar esse cuidado é a sugestão do grupo eu não sei se mais alguma complementação do grupo certo certo bom dia bom dia texto 4 o nosso modo de se distinguir os bons dos maus espíritos e se nós fizemos essa identificação o décimo sexto parágrafo é isso? décimo sexto parágrafo isso livros mensagens jornais blogs face que possam comprometer a marcha do espiritismo nós apontamos alguns itens aqui que os demais nós já encomendamos milheiros de folha porque só tinha uns aqui só tínhamos uma então foi o grupo identificou uma autora que está nas livrarias assim das próprias casas onde ela está tratando questões assim minuciosas sobre sexo estupro traições namoros narrando namoros as vivências entre um homem e uma mulher então o grupo disse que a casa espírita não deve se abster não pode se omitir de tratar desse assunto mas que sejam com pessoas preparadas com o público já focado nisso até citamos o exemplo que teve o seminário com a Beth Barbieri e o Alberto Almeida sobre sexualidade realizado agora há poucos dias a questão também que se debateu que se colocou que teve um período que muito foi discutido isso é a questão das crianças índigos crianças cristais que foi trazido até para alguns irmãos voltados à área da psiquiatria os médicos e que se abordou isso de uma maneira não muito correta que iria de encontro com a nossa doutrina basta ver que se pegarmos a obra do Leão Denini o problema do ser do destino e da dor naquele capítulo que nasce sobre as crianças prodígio isso já vem há muitos anos já sendo comentado e discutido faces blogs jornais revistas muita coisa muita mistura né nós estamos aí assim assustados até quando alguns grupos no face aí estão lá passando espíritas estão lá passando a vela abençoada o passe virtual simpatia do chico bastante coisa e aí nós estamos lá se acredita repassa se você crê digite amém então é uma e também até preocupante assim a questão do livro dos médiuns que houve um erro na revisão e na impressão que a edição 72 e 73 só que tem que confirmar que as pessoas não tinham assim mas que fala ali sobre a a densidade do espirito do perispírito quanto maior a sua se o perispírito mais denso maior é a sua superioridade moral nas obras da nossa codificação né claro foi erro de específico né nessas duas edições de revisão e impressão dos livros né e é importante nós vermos a tradução né de qual tradução qual editora que está que editou a obra depois nós vamos conversar sobre isso aqui a gente vai falar então seria basicamente essas questões assim que o grupo trouxe assim para que pudéssemos aí fazer uma reflexão obrigado tudo bem o último grupo então é diante da mesma questão sobre as publicações em gerais com informações lamentáveis nós obviamente que em consenso todos encontraram já publicações lamentáveis aí nós apontamos o seguinte há iniciantes na doutrina que em primeiro lugar buscam uma leitura que entusiasme e aí nós encontramos uma série de restrições também citamos o exemplo de uma casa espírita que no seu site inicial mostra as obras básicas com Kardec sorrindo né exatamente para tentar colocar Kardec no nosso mundo de hoje cheio de festa de alegria sem compromisso também encontramos muitos livros sem respaldos nas obras básicas e o que que acontece nós já tivemos o caso de uma palestra de uma pessoa condizente capaz habilitada dentro da doutrina espírita mas que utilizou algumas citações e que acabaram por contradizer André Luiz então isso acontece dentro também dos nossos grupos por outro lado é isso que foi colocado a questão dos evangelhos a gente tem que cuidar da editora da edição da tradução porque muitas vezes palavras chaves elas podem gerar outras interpretações e aí a necessidade da gente começar a comparar obras nós enfrentamos uma diversidade de gostos por exemplo nós encontramos os adolescentes que sentem as obras básicas como algo muito pesado então para eles irem diretamente numa determinada obra vamos assim dizer original muitas vezes eles acabam dando meia volta e indo para as outras fontes mais simples nós temos também uma publicação de exemplo de um de um ex-presidente brasileiro em que diante da linguagem utilizada na publicação nós temos dúvidas se realmente isso é uma psicografia ou qual a origem dessa psicografia nós temos que distinguir um ponto a livraria e biblioteca são pontos distintos por exemplo numa biblioteca ela não é só um lugar de divulgação biblioteca é lugar de estudo é lugar de leitura a livraria sim seria este lugar de divulgação lógico que se eu estudar eu vou ter uma formação diferenciada e poderei realizar a divulgação da doutrina e principalmente pela minha conduta então o que que acontece para nós a biblioteca deveria compor realmente obras importantes de todas as publicações para permitir o estudo para permitir a compreensão e até mesmo indicar o que está errado ou o que vai contrário a doutrina espírita então esse é um outro ponto que nós temos que pensar afinal de contas é só espírita mas para estudo chega um momento em que os iniciantes sim necessitam ficar somente na doutrina espírita mas os que estão mais avançados os que poderiam contribuir com algo de levar adiante porque temos que restringir apenas a doutrina espírita lembro que todas as instituições superiores de teologia tem praticamente todas as obras do espiritismo porque que a gente tem tanto receio de uma obra de uma outra religião se nós precisamos compreender a evolução do ser humano do ponto de vista espiritual bem é todo livro é válido sim só que a gente tem que cuidar da qualidade da publicação e nessa questão entram os livros com publicações comerciais que o objetivo não é apenas divulgar a doutrina espírita é exatamente vender então aí a gente aponta para o seguinte a importância do estudo o ESD a importância das obras básicas e principalmente o cuidado com as palavras seriam as formas que nós teríamos para tentar identificar essas publicações e de todas as formas que são benéficas ou que vão contrário a doutrina espírita muito bem alguma complementação do grupo alguma observação acréscimo ok então nós agradecemos aos relatores podem sentar queridos podem deixar aí com a Thais as pranchetinhas a bem da verdade nós quando fizemos a seleção dos textos e a distribuição dos grupos vocês já estavam trabalhando os critérios de análise das obras espíritas muito bem colocado pelos grupos várias observações que depois certamente no transcorrer dos demais painéis os nossos companheiros podem fazer algumas complementações a nossa proposta aqui agora é apresentar para vocês uma proposta de como nós temos conduzido o setor de assessoria de análise de obras da federação espírito do Rio Grande do Sul e uma proposta que foi construída na comissão regional sul desde o ano de 2009 e é por ali que nós temos trabalhado é por esses critérios apresentado trabalhado em conjunto com algumas federativas que nós estamos também aqui na nossa Fergues trabalhando então o primeiro critério é o critério doutrinário que é o que vocês apresentaram aqui é submetermos sim todas as comunicações a um exame escrupuloso isso é o nosso codificador que nos orienta e ele diz que é o único meio mas é este é este meio é único mas é infalível porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa então vocês apresentaram as características dos espíritos que se milindram que não querem que as suas comunicações que as suas mensagens que seus livros passem internamente muitas vezes pela instituição por um critério de análise doutrinária então isso são características já nos mostrando o nível evolutivo muitas vezes que nós nos encontramos que nós nos menindramos ainda mesmo com algumas questões até com as nossas mensagens na reunião mediúnica às vezes a gente não quer que passe por uma análise por um crivo não aceita algumas observações enfim então o critério doutrinário segundo critério a utilidade das informações quando a gente perguntou fez a pergunta onde vocês identificavam publicações lamentáveis que contribuem muitas vezes para a marcha do espiritismo vocês imaginem eu vi as citações de vocês e é isso que nós estamos no dia a dia a nossa atividade é muito envolvida com as literaturas e se identifica tudo isso que bom excelente isso foi uma reflexão que nós estamos fazendo hoje aqui sinal de que somos adeptos esclarecidos adeptos que estamos atentos ao zelo com a nossa doutrina então nós identificamos sim e Kardec diz prudente reserva que nós temos que ter em divulgar em passar algumas informações essa informação vai ter utilidade como é a proposta qual é o objetivo de publicar de relatar algumas informações então também se reconhece os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento então o cuidado o zelo para não publicarmos editarmos aquilo que possa trazer comprometimento para o espiritismo qualidade da linguagem vocês também identificaram esses foram os três critérios que vocês estavam trabalhando nos grupos então os espíritos superiores usam sempre uma linguagem digna nobre elevada sem eva de trivialidade então quando nós vemos nos livros gente linguagem extremamente vulgar e é exatamente o que vocês colocaram aqui nós ali já podemos identificar qual é o espírito e livros psicografados quando a gente colocou pseudos psicografados supostamente psicografados porque existe um número grande de literatura que se dizem seres psicografadas e quando nós vamos fazer análise dos livros nós identificamos a linguagem então Kardec nos alerta a qualidade da linguagem das literaturas espíritas dos livros que nós vamos editar vinculação do autor é outro critério que nós observamos o autor encarnado deverá estar vinculado ativamente a uma instituição espírita por que que nós por que será que se elencou esse critério que se avaliou que se pensou neste critério quando o Antônio trouxe aquelas citações de análise das 3.600 publicações que Kardec que foram enviadas para Kardec e quando Kardec começou a organizar a revista espírita ele recebeu uma quantidade imensa de mensagens de artigos porque as pessoas queriam se ver contempladas que seus artigos que suas mensagens fossem divulgadas publicadas na revista espírita e Kardec fez então todo aquele critério de análise foi fazendo a seleção das mensagens e na mesma mensagem no mesmo texto que está lá na revista espírita sobre o título exame das comunicações medianímicas que nos são dirigidas no mês de maio de 1863 vocês não trabalharam o texto na íntegra então nós estamos colocando as referências colocamos anteriormente as referências aqui na projeção para que vocês possam depois buscar esses textos e aprofundar o estudo hoje é um momento de reflexão é para estimular esse processo mas neste texto então porque ele é um texto longo Kardec diz o seguinte uma circunstância digna de nota é que a totalidade das comunicações dessa categoria emana de indivíduos isolados e não de grupos ele já faz essa observação ele observa que todo aquele montante de mensagens de artigos que ele recebia eram de pessoas individuais não vinham de grupos de instituições espíritas eram de indivíduos isolados e aí ele segue sua fascinação poderia fazê-los tomar a sério e impedi-los de ver nelas o lado ridículo o isolamento como se sabe favorece a fascinação ao passo que as reuniões encontram o controle na pluralidade das opiniões então o alerta do nosso codificador e o cuidado a observação quando se recebe um livro análise a gente vai ver a vinculação do autor se o autor tem vínculo com alguma instituição espírita se ele tem atividade se ele está vinculado ao movimento espírita ou ele está fazendo um trabalho isolado paralelo muitas vezes um trabalho independente então isso se observa também o vínculo do autor e aqui a destinação dos direitos autorais deverá ser destinado a uma instituição então essa preocupação quando a gente olha o livro a gente precisa ter aonde está indo a destinação está indo para o próprio autor de que aonde está indo esses recursos que eles estão circulando vai reverter para o movimento espírita está revertendo para alguma instituição ou está revertendo única e exclusivamente para o autor então são critérios mais um critério para nós observarmos as traduções e vocês colocaram aqui erros equívocos doutrinários graves e sérios citaram do livro dos médios aqui de onde vem essa tradução é da FEB as obras básicas são traduzidas pela FEB que estamos utilizando estão aqui deve-se atentar para eventuais inserções ou interpolações em traduções de obras espíritas que distorcem a sua originalidade às vezes da própria doutrina então nós temos o cuidado e que sabe qual é o argumento está surgindo muita obra espírita e o argumento qual é? uma linguagem mais fácil e aí a gente tem as obras as transcrições as linguagens mais fáceis e nós corremos o risco de adulteração nas perguntas dos espíritos nas notas de Allan Kardec isso já se observa e você citar um exemplo aqui a gente não citou nome de obra nem de autor não é essa proposta de expor mas nós já estamos identificando nas nossas instituições espíritas os nossos grupos de estudo quantas obras às vezes são trazidas por companheiros que estão conosco ali então sugere-se que obras traduzidas sejam analisadas por quem tem o conhecimento de ambos os idiomas original da obra e para o qual foi vertida bem assim tenha conhecimento espírita para que possa detectar eventuais equívocos cometidos pelo tradutor então nós precisamos quando analisarmos alguma obra termos o conhecimento da originalidade se o tradutor ele domina a língua e se verdadeiramente aquele que vai analisar consegue fazer essas comparações se assim não for nós corremos o risco sim de encontrarmos algumas adulterações nas obras básicas da doutrina espírita e por fim queridos então nós queremos chamar o grupo 5 para finalizarmos o nosso trabalho para que eles possam então apresentar a atividade que eles tinham para desenvolver nós já estamos quase no nosso horário a proposta então do grupo 5 era uma poesia prontos? não sei tu pode relatar do que tratava o texto muito bem bom dia a todos a Thais brincou comigo ao pé do ouvido aqui que eu fiquei no grupo da poesia depois ela explica não não sou eu o tema o grupo trouxe várias palavras-chave responsabilidade importância da palavra motivação advertência e por fim nós ficamos então com a seguinte frase a palavra escrita e seus efeitos a responsabilidade e motivação na relação escritor-leitor esse é o tema que o grupo escolheu para o texto prazer revelar algum tempo? ela não queria falar mas como ela escreveu tinha que ler muito bem nós escolhemos um formato para apresentar a poesia talvez a gente se embarasse um pouco aqui com o correr do microfone mas a gente a Thais ajuda a passar daí não vai dar certo ela vai torcer aqui para dar certo carta aos intelectuais o tempo estranho que passa uma nota de amargura é a penosa decadência dos bens da literatura explora-se do extremismo acende espinhosa e vã assim como no cinema todo mundo quer o fã vais mal amigo se vais nas tristes explorações difundindo a sombra espessa dos erros e das paixões pululam por toda parte as notas sensacionais amargurados venenos de alguns intelectuais entretanto meu amigo no mundo como ninguém tu podes criar nas almas toda a tendência do bem podes dar a evolução um grande sentido novo de ti muita muita vez dependem o governo a classe e o povo teu erro é dar preferência a mentira em que te cobres a hipocrisia entorpece as faculdades mais nobres a cautela tendo esforço cada artigo publicado é um reforço na balança pela qual será julgado um livro que veicule a treva o crime a paixão pode exigir-te um resgate de século de aflição a justiça do infinito na grandeza que ela encerra tem também um tribunal que julga os livros da terra juízes retos e nobres sabem todos os teus despeitos mais tarde tu ganharás ou sofrerás seus efeitos a palavra é um dom sagrado e a ciência da expressão não deve ser objeto de mísera exploração ponto a pena a serviço da grande causa do bem vive a verdade e o direito terás o auxílio do além se há veneno em teus escritos meu amigo volta atrás organiza o teu futuro no santo esforço da paz livro cartas do evangelho francisco cândido xavier espírito cacemiro cunha muito bem muito bem muito bom agradecemos ao grupo antônio vem aqui do meu ladinho antônio então para concluirmos querido nós deixamos ainda uma mensagem do nosso codificador depois de toda essa participação em que gradativamente nós fomos nos comprometendo com esta nobre tarefa que é de divulgarmos a doutrina espírita de sermos aqueles agentes aqueles instrumentos necessários através do nosso estudo do nosso esforço do nosso trabalho expondo divulgando carregando caixas de livros kardec traz essa recomendação final no viagem espírita que o espiritismo sério ele patrocina com satisfação e zelo toda obra feita em boas condições então nós estamos aqui eu tenho certeza que todo mundo já chegou a essa conclusão para fazermos a tarefa que já fizemos só que com mais zelo com mais critério com mais determinação e com mais alegria pois que temos muito o que fazer meus amigos eu saio mais comprometido aqui com aqueles antecessores que nos motivaram e ao longo do tempo sabendo também que assim como Joana de Ângeles nos fala na mensagem 120 do livro do Feliz mesmo sem que a gente se aperceba nós somos exemplo para alguém então a nossa tarefa com o livro a gente também está semeando estamos divulgando e o futuro do espiritismo não o futuro mas o presente do espiritismo também passa pelo livro pelo nosso comprometimento muito obrigado a todos agradecemos a todos e ao Antônio pelo trabalho e ao Antônio